Senhor presidente, esse fato que consterna a nós brasileiros e ao Congresso Nacional levado hoje à notícia pelos meios de comunicação, converge com a denúncia e o fato grave que trago hoje. Está aqui, primeira página desse órgão de imprensa, publicidade, de comunicação, de incentivo à violência, a revista Veja, a rede do terror no Brasil, colocando o povo muçulmano, povo inocente muçulmano, que constrói e ajuda a construir a nossa economia, dizendo que o povo muçulmano é o terror no Brasil. O terror no Brasil, senhores parlamentares, é cometido a cada dia em políticas públicas de ausência que o poder público não cumpre as suas metas. O terror no Brasil é esse que foi cometido no Rio de Janeiro. Concedo a palavra ao ilustre deputado Laércio Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas.